E aí galera, quem está falando é Caleb Dionísio, do Fui Aprovado e do Guia Prático para passar em concurso público em um ano. Estou aqui também no sertão de Pernambuco, de novo gosto de gravar vídeos aqui porque é o meu local de trabalho, meu ambiente de trabalho. E antes de começar a dar a dica de hoje, eu queria apresentar o cenário. Isso aqui é a Transnordestina, para quem ainda não conhece, é uma ferrovia que foi feita para ligar o porto de Pecém, no Ceará, ao porto de Suape, em Pernambuco. São mais de 1.700 quilômetros de estrada de ferro. Mas o vídeo de hoje não tem nada a ver com a ferrovia, foi mais para ficar em um cenário legal. O vídeo de hoje eu queria lembrar um grande mito, um mito que é muito comum na cabeça de muitas pessoas, não só dos concurseiros, mas daquele pessoal que pensa em fazer concurso ou até cogita, de alguma forma, em começar a estudar. É o mito do concurseiro profissional. O que seria esse concurseiro profissional? O concurseiro profissional é aquele cara que só vive para estudar. Não faz nada além de estudar, só faz estudar para concurso. Não trabalha, não precisa cuidar de casa, não precisa sustentar a família. Muito pelo contrário, ele tem uma condição boa, alguém paga as contas dele, sustenta ele e ele só faz estudar. E muita gente acha que só quem vai passar no concurso público é essa pessoa, aquele cara que só faz estudar, não faz nada mais além de estudar. E isso é uma mentira, isso é um mito. Isso não existe. Isso não existe, porque para você passar no concurso público, você não precisa só ter uma dedicação exclusiva. Já foi comprovado que a maioria dos candidatos que são aprovados em concurso público, já trabalhavam antes, já tinham alguma atividade e não faziam apenas estudar. Isso eu posso exemplificar para você de forma prática. Isso aconteceu comigo. Dos concursos todos que eu passei, 70% deles, eu já estava trabalhando. Aí você pode achar que você passou em muitos concursos porque você só faz estudar realmente. Eu comecei só estudando. Eu estudava 8 horas, 10 horas, 12 horas por dia. Mas na época que eu era concurseiro profissional. Pouco tempo de concurseiro profissional, eu passei a ser um concurseiro comum. Aquele cara que tinha que trabalhar. E além disso, meu trabalho não era aquele trabalho perto de casa, onde eu trabalhava só o meu expediente. Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava numa cidade a 120 quilômetros de distância de onde eu morava. E eu tinha que acordar mais ou menos de 5 horas da manhã, pegava ônibus de 5 horas da manhã para ir trabalhar nessa cidade. Quando eu chegava na cidade, eu ia de ônibus intermunicipal. Quando eu chegava nessa cidade, eu ainda pegava mais dois ônibus. Pegava o ônibus intermunicipal, mais dois ônibus dentro da cidade para chegar no trabalho. Ou seja, em um dia, acordava de 5 horas da manhã, pegava 6 ônibus por dia. No final do dia, eu tinha que ir para a faculdade. Voltava, ia para a faculdade à noite. E mesmo assim, eu arrumava tempo para estudar. Então, minha rotina foi muito pesada, foi muito puxada. E eu consegui tempo. Por quê? Aquelas 8 horas, aquelas 10 horas, não existia mais. Eu passei a aproveitar melhor os meus finais de semana, passei a aproveitar melhor os tempos vagos, as horas vagas, valorizar mais o tempo. E eu conseguia transformar 2, 3, 4 horas por dia em um excelente momento para estudar. Eu estudava no ônibus, eu estudava no intervalo do almoço, eu estudava no intervalo da faculdade. Onde eu arrumava tempo, eu estudava. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que você não precisa apenas só estudar, ter dedicação exclusiva. Você pode muito bem trabalhar 8 horas por dia, cuidar da família e cuidar da casa. E mesmo assim, conseguir 2 horas por dia, ou 3 horas por dia, quem sabe. Um tempo de qualidade e conseguir fazer desse tempo um tempo muito bom para estudar. Você organizar seu estudo de forma didática, para você conseguir mesmo, em meio a dificuldades, ser aprovado no concurso público. Porque quem quer, faz. Quem não quer, arruma uma desculpa. Então, se você realmente quer passar no concurso público, pare de arrumar desculpas e comece agora a procurar uma solução. Se você não tem um dia todo para estudar, não importa. Isso também não é impedimento. Arrume um tempo de qualidade e se esforce. Porque um dia, o seu sacrifício será recompensado. Eu fiz isso e te garanto, vale muito a pena. Se você gostou desse vídeo, clique aqui em gostei. Se tem alguma dúvida em relação ao concurso público, pode comentar aqui embaixo. Que eu faço questão de comentar tudo que você escreve aqui embaixo. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.